Agora a gente vai falar sobre segurança pública, com o Pedro Duran estar de volta, como prometido, a gente vai falar sobre a PEC da segurança pública. A PEC foi apresentada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, só que agora tem um texto alternativo, Pedro Duran, com relação ao que foi apresentado até aqui. E é um texto dos secretários de segurança pública dos estados. Esse texto vai ser apresentado no final da manhã de hoje, mas o Pedro Duran já teve acesso à minuta dessa proposta. E aí, Pedro, traz para a gente um resumo do que está sendo debatido nesse momento pelos secretários, o que eles pretendem nesse momento e o quanto que esse texto diverge com o que quer o Ministério da Justiça. Diverge bastante, viu Carol? São mais pontos de divergência do que de convergência. A gente já falava aqui no Novo Dia que o principal ponto que agradou os secretários e governadores era a questão do fundo, para poder destinar recursos que vêm especialmente do governo federal para os estados e municípios, para que eles possam ter mais dinheiro para custear a segurança pública. Mas tirando o fundo, pouca coisa ficou de pé daquilo que queria o ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, no dinheiro todo mundo quer, né? No dinheiro todo mundo quer. A gente preparou uma arte para poder mostrar, então, quais são os principais pontos desta PEC paralela dos estados e aí explicar o que vem pela frente. Carol, então, o que a PEC Alternativa prevê? Que o financiamento desses dois fundos relativos à segurança pública seja feito com arrecadação com jogos e apostas ilegais. Aliás, jogos e apostas legais. Arrecadação de tributos desses jogos e apostas teria uma fatia de 30% destinada à segurança pública. Além disso, casos, por exemplo, de arrecadação de combate a crimes relacionados à lavagem de dinheiro, também teriam fundos, recursos para esses dois fundos. E como é que isso ficaria dividido? No caso das apostas e jogos legais, 20% da arrecadação iria para um fundo de segurança e 10% para um fundo penitenciário. Essa seria a parcela do dinheiro arrecadado de jogos e apostas para a segurança pública dos estados, municípios e do país. Os outros 70% outros fins. Então, a concentração do dinheiro está aqui. Um dos pontos importantes para o ministro Ricardo Lewandowski, câmeras corporais, nem aparece nesse documento. E que eram dos pontos de divergência entre alguns governadores. Exatamente. Não citam, não mencionam, não trazem as regras unificadas para isso. Armas não letais e o incentivo a diminuir mortes violentas também ficaram de fora desse documento. Havia uma previsão de que o dinheiro que é colocado nesses fundos fosse direcionado especialmente para esse tema aqui, que é a utilização de armas não letais e a redução de mortes violentas. O ministro Lewandowski queria isso. Defendeu isso em eventos, defendeu isso na Câmara, mas isso não aparece na PEC paralela dos estados. A cooperação contra o crime organizado, essa sim aparece. Que é basicamente uma interligação de agências federais, estaduais, órgãos, para poder combater especialmente facções criminosas e milícia. Isso está lá, mas está escrito de um jeito também que deixa um pouco diferente daquilo que o ministro previa. Com mais autonomia para os estados e menos possibilidade de que você tenha uma obrigatoriedade nessa cooperação. A questão da dinâmica da Polícia Rodoviária Federal, que eles queriam que fosse uma polícia ostensiva federal. Não aparece, também não está lá. E ali por último, o fortalecimento dos conselhos nacionais, que também era um ponto que o ministro queria e que aparece. Para a gente concluir, só vou trazer aqui uma alfinetada que essa proposta dá no governo federal. Tem um destaque que mostra um trechinho dessa proposta. E a gente consegue explicar um pouco sobre ela, para dizer, olha aí Carol, esse é um dos trechos dessas 12 páginas que eu destaquei. Vide, por exemplo, a forte atuação das forças estaduais que vêm empregando seus efetivos e recursos orçamentários para reprimir o tráfico de drogas diante da impossibilidade operacional de a Polícia Federal atuar sozinha num país de dimensões continentais. E completa. Olha a alfinetada. A segurança pública dos estados e do Distrito Federal arca com o custo da operacionalização da repressão ao tráfico de drogas, sem qualquer apoio ou financiamento da União. Então, do ponto de vista político, é uma derrota para o ministro Ricardo Lewandowski, para o governo federal, que queriam que essa proposta fosse apresentada de uma outra forma e agora surge a PEC paralela, antes mesmo que a PEC original pudesse ser encaminhada para o Congresso Nacional para ter os seus respectivos debates.